Gente, é o seguinte, essa senhora fez uma cirurgia para retirar todo o pulmão, inclusive ela fez em dois tempos, essa peniomectonia, do lado direito, tá? E hoje eu estou recebendo ela para fazer uma avaliação para a sua abdômena. E por conta da cirurgia mudou muito o padrão de abordagem de janela acústica, para eu encontrar aqui fígado, vesícula, estou tendo uma dificuldade muito grande, eu estou fazendo esse exame aqui justamente para mostrar, fazer essa filmagem justamente para mostrar que a gente precisa ser versátil na hora de abordar, né? Então, pelo reboto costal, eu consegui apenas aqui na região empigástrica, eu estou ao contrário, inclusive. Na região empigástrica, eu peguei o lado esquerdo do fígado, está aqui, o ângulo instrumental, examinei aqui o que deu para ver, né? De lado esquerdo, mas logo depois, ó, observa que entra muito o pefato, chegando aqui para o lado direito, eu já não consigo ver mais nada para cá, né? No reboto costal direito. Então, eu procurei aqui intercostal. Intercostal também, nessa região aqui, também muita dificuldade, muita interposição de gás e tudo. Ou seja, isso acontece porque quando faz a peniomectonia, todo o hemotórax, ele reduz de volume e traciona o fígado lá para cima. Então, olha só onde que eu vou conseguir pegar aqui a vesícula, ó. Lá na mama, praticamente, fazendo janela lá em cima. Então, aqui eu consigo. Vou amulhar um pouco, vou baixar um pouquinho minha faixa dinâmica aqui. Chegar o TGC aqui embaixo, um pouquinho mais claro. Então, olha só, grosseiramente, tá? Só para mostrar para vocês a abordagem onde está. Eu ainda vou pedir para que ela suba mais a roupa depois, né? Não vou fazer isso agora, mas só para vocês verem que como acontece, como mudou a anatomia, eu não posso ficar insistindo aqui, porque o fígado não está aqui, né? O fígado foi tracionado cranialmente. Então, eu vou ter que pegar a abordagem lá em cima. Aí sim, eu consigo pegar a vesícula. Vou começar a ver aqui, ó, intercostal. Aí eu começo a ver um pouquinho mais de fígado. Então, agora vocês me dão licença que eu vou examinar ela com mais calma, para eu precisar tirar um pouquinho essa roupa da frente, para encontrar e falar alguma coisa do fígado. Senão, eu não vou conseguir dar essa informação para o colega que está me pedindo. Beleza? Era isso. E olha só como ficou, ó. Consegui uma janela boa para pegar vesícula, para pegar fígado. Lógico que isso aqui é só a foto, para mostrar para vocês que, na maioria das vezes, tem jeito. A gente só precisa achar uma janela acústica boa. A gente só precisa achar uma janela.